Salve, salve minha quebrada! Como é que vocês estão? Mais um dia para um vídeo do Rimas Elaboradas! E aí, como é que tá o treino da academia, mano? Tem que treinar de máscara, né? Aqui quem tá falando é TH, muito obrigado pela sua presença aí. Você já fez aquele treino, velho? Aquele treino com aquele peso, sabendo que tudo isso tem a ver com rima? Porque hoje nós vamos fazer um material com as rimas mais pesadas da internet. Pô, o bagulho é louco demais ou não é? Aquele like já pra dar aquela força. E sabendo também que no final do vídeo a gente vai tá mandando salves para vocês. Então fica ligado aí. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu vim aqui te incentivar, sinceramente eu não quero nem saber. Tu vai me dizer, sabe que eu não minto? Tua mãe, que fica no meu pau. Calma, calma. Aí ela já pede pra apertar o cinto. 1, 2, 3, 2, 1. Veio pra caraca, calma, calma. Tá ligado que tu não é bom? A melhor foto que você tem é quando tu nasceu. Lá no ultrassom. Calma, calma, calma. No ultrassom, mas tá ligado que agora tu se esconde. Sua foto do ultrassom, o médico falou. Ué, a outra parte tá onde? Não vai me gastar. Eu vi aqui te incentivar. Se você me gastar, felizmente eu vou te aloprar, ó. Rima, zim. Quando tu nasceu, teu pai correu, diferente de mim. Eu quero o seu pai. A melhor pantelada da noite. É isso que você não tá entendendo, não. Por isso que eu chego mandando pistola e agora a nova geração. Já que eu sou do futebol, mano, eu tenho esperança. Ei, Ribeiro, quanto que tu ganhou na França? É mesmo? Ó, vamos chegar no proceder. Eu sou Ribeiro, meu companheiro de time é que o Maquê Lelê. Também comigo, mano, eu vou matar você. Não tem rima boa, mano, parece até Yaya Tchurré. Yaya Tchurré era o mais brabo, eu me improvisado. Se eu sou Maquê Lelê, tá Fred, Mercury, prateado. E o cara do meu mundo deixa logo eu te dizer. O corpo igual um símbolo do pânico na TV. Ah, mas isso agora rima que avulsa. É o poderoso castiga que o demônio aqui expulsa. Sai de perto de mim, invocação de satanás. Você é feio pra c******, ainda esplanado que transistrae. É o poderoso castiga, eu sou MC Orochi Orochi. Eu sou o melhor do melhor do mundo em matar o MC Choice. O bagulho tá doido, meu irmão, eu falo pra vocês. Se quiser eu rimo em polonês. Vamos, campeão do doce. Esse cara tava caguejando na minha frente, camarada, vai, toma no seu cu. Lógico que eu ganho na sua modalidade igual você perdeu pro Dudu. Esse cara tava me tirando, que muda de tudo, você sabe que agora você vira fã. Hoje eu vou batendo, Tia Yaluque. Depois dessa batalha você vai virar meu fã. Eu tô te batendo, intimado, trap. É uma vispensão de trap que vai rolar amanhã. Mas você fala no bagulho, mano, agora eu mando bem. Você quer falar no Turobú, vai tomar no seu cu que você perdeu também. Aqui é GR, não é Dudu não, mano. Agora vocês sabem que eu vou te matar. Falou do Rafa Moreira, 777, com 7 rimas, quem te mata, Tia Yaluque. Esse cara tá tirando da Du, sem falta de eu não me desespero. Eu também perdi para o Dudu, mas entre você e pra mim tão a zero. Esse cara tá tirando, meu mano, ele é o freguês. O maior clássico do ano, o otário vai lá e toma uma surra do afei. Tá muito falso esse cara, eu falo desses bastidores que eu vou te dizer. Quando acabar a batalha, ele terceira e me abraçou. Tia Yaluque, quem ganhou foi você. Por isso que é dois versos, eu te mato aqui na parada. É dois versos, duas punchlines pra meter porrada nas tuas duas caras. Eu sinto a flagrança do medo. Quando eu olho na sua bolota, eu vejo que você nem sabe o segredo. É, e eu vejo que agora, hoje eu vim pro trato à expectativa. Eu tô adorando rimar nesse beat, ele me causa uma memória afetiva. Por isso que eu mato esses caras, no momento eles tão à toa. É um leão jacaré, com o eu faço casaco, outra bolsa pra minha coroa. Ele falou que isso é minha memória, mas o problema é seu. É aquele famoso ditado só rompado, quem vive de passado só museu. Aí, mas não tô falando nada, cê sabe que eu vou seguindo. É desse jeito, cê tá tendo suas memórias, hoje elas eu vou seguindo. Você não tá falando nada, mano, a língua que fala nem é português. Porque quem vive de passado é museu, e o museu conta a história que nós tem. É, isso que eu tô te dizendo, agora você eu acabo com a sua vida. Cê falou que cê faz a essência, quem disse que minha vida é bebê? Esse bicho meu chocou a sua mente, memória afetiva na improvisada. Eles ficam com o sinto muito, eu sem tempo tá só decorada. Isso que é foda, meu mano, cê tá ligado que agora eu sinto improvisando. Chego te matando e mostrando pra tudo, eu sempre faço frita ali do modo insano. Eu não vivo de passado porque eu não sou museu, ô meu oponente. Mas não me sinto até quede porque eu fiz história no passado, mas soube valorizar meu presente. Por isso que agora eu mostro que eu sou temente. E também depois que eu morrer, tô lembrado, só que eternamente. Cê falou, tá na batalha, é pode complor. Só que eu falei que eu rimo por nós, ou seja, que pode complor. Essa aqui é a parada, entendeu? Por isso que agora isso é multiplar. Uma pessoa sozinha é incapaz de transformar em música. Então pode complor, aqui cê é comum. Então pode complor, todos contra o que cê sabe que eu aguento. Esse que eu respeito, todos contra mim, eu levo minha responsa no peito. Responsa no peito, deixa de ser otário. É um contra três, meus amigos são imaginários. Tá entendendo? Desse jeito, que eu te mato e não peço desculpa. E eu espero que nesse dia, não sirva a sua carapuça. Seus amigos são imaginários? Então o que é que eu sou na sua frente? Então eu virei sua inimiga. Trá, 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 eu matei seu presente. Cê sabe que aqui não desfereça. Inimigo imaginário, inimiga na sua cabeça. Inimiga na minha cabeça, mas eu rimei na parede. Você falou que matou com presentes? O que mata é a ausência deles. Eu não sei se você tá entendendo a parada. E é por isso que pra mim você é o doia. Fique vivo, você era a minha amiga. Matou com presentes, satisfação troia. Eu matei com... É mágico do que você faz. Eu sou mágico, pula, sem pedaço por pedaço. Ele é o demônio de coisa feia. Logo comigo, o filho do demônio da aneia. Filho, você não vai ver a não proceder. Mas você não garante sem usar rima clichê. O cante perdeu na outra fase nem arrombado. E com o demônio hoje você vai ser exorcizado. Vai ser exorcizado. Fique até no inferno, consiga o seu território ser sagrado. Aí meu mano, você está iludido? Eu me pôs no mundo, já nasceu um anjo ungido. Nasceu um anjo o quê? Pelo amor de Deus, irmão, vai se fuder. Você sabe que eu sou frisalero. O cante tá lindo, quer babar o saco dele. Vem babar o meu primeiro. Não, eu vou te dizer. Olha o papo desse cara, vai se fuder. O cante é meu pai, eu vou te bater. Não babo o saco dele, eu saí do saco dele. Pra matar você. Não, irmão, nossa senhora. Pelo visto do saco, não saiu até agora. O cante é seu pai, você é o papo alto. Então recebe recado, agora você tem um painou. Mano, minha rima com muita fé. Ninguém te quer te comer. Você é muito feio. Eu não entendi porra nenhuma. Tá bom, indelinquente. Eu não entendi porra nenhuma. Também fala isso quando vê uma buceta na frente. Ele é sempre otário e lerdão. Ele é contra a mão. Ele vê uma buceta e agora eu vou botar o pau, eu uso a mão. Vou te falar agora como que se faz um sexo. Você presta atenção, minha flor, que você fala tudo sem nexo. Pega a buceta, bota a linguinha pra fora. Dá uma lambidinha que ela vai cama na hora. Pegou a visão, né? E mais em três? Aí, realmente ele foi transar e foi tentar fazer tudo o que ele disse. Mas o seu pai não é bota. Tentou botar a boca e acabou botando o nariz. Tô foi você lá. Tá mamando. E o Fael tá te gastando. Aí, ele quer vincar essas ideias, você não é inteligente. Você tomou tanta bilada na cara que acabou quebrando o seu dente. E aí, você não quer zoar, então você não perde a linha. Nem vou falar. Caralho, no sapatinho. Ei, nenê, 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 nenê. Seu dente branquinho, mamou direitinho. Aê. Rimo pra cacete. Isso aí é o que? Lente ou leak paper? Primeiro herói da TNGT. Essas duas fracassadas tão aqui, hein? Por que você desafiou o arrombado? Foi sua escolha e tá com medo do resultado? Sinceramente, você me deixa na base. Essa culpa é conhecida por morrer em primeira faca. E aí, oi, 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 oi. Aí, oi, aí, aí, aí. Geral, rima de três. Três, dois, um. Vem aqui. Carapaz, encalma que o papai chegou. Vai matar no jogo. Sabe que é sem caô. Por que essa dupla é o que me brecaute já passou? E você é conhecida por ganhar no chororô. Vai no chororô. Isso que ele tá falando. O que elas tão fazendo aqui? Eles tão me perguntando. Eles tão prepotente. O peito tá estufando. Você não tem ideia de com quem você tá falando. Eu tenho ideia de, aliás, eu já tô aqui, mano. Tenho tanta ideia que tô te desafiando. Eu não tenho ideia de vir aplicativo. Você tem uma rima só, você é vestiapente. Eu desafiaria alguém que rima bem. Mas rima é algo que esses dois aqui já não tem. Sinceramente, eu trago minha resposta. Não ia desafiar vocês, porque eu não quero pouca força. E aí, eu tô sendo animado. E agora, pra mim, você é gay. A gente precisa virar um pouco a bota. Por isso, eu não amo você. Já que você é muito fraca. Hoje, você toma um pé na bunda. A dupla se parar na primeira. Fazer noite a maçã e vai ficar na segunda. Ai, meu Deus. A gente que tá chorando. Mas esses dois otários que estavam desafiando. Eu lembro a Pedro Lino. Eu mando um aquaporro. Vocês tomaram um foro. Cala a foto e colhe o choro. Cala a foto e loco. Cala a foto e colhe o choro. Cala a foto e colhe o choro. Porque eu sou mano sagaz, essa porra é cama de pedra, sou devido e sou que grita mais A voz de taquara rajada que deixa eu ser tomoso, vai tomar no seu cu, você é horroroso Sabe por que? Eu sou um cara monstruoso, pra quem sou monstro grita eu sou monstro silencioso Quem não vai matar na batalha, que engaçado, se eu monstro silencioso, hoje vai ficar recalada Batalha pra rimar, sabe que eu mando a rara da quara rachada, eu racho o bico da flancada Racho o bico na minha cara, agora não é que é seu caminho, sabe né meu culpa que eu vou rolar aqui do ninho Racho o bico na cara, eu já manjo do macete, seu perigo e tudo a rima, racho o bico na parede Na verdade não, por isso mesmo que, hoje eu te atropelo de opala Na verdade mano, a gente é canalho, cê é papagaio, repete tudo que nós falamos Ela que é pinta, você tá entendendo, que hoje eu não tô por folia A culpa não é minha, que você não bombou, não bombou a culpa não é minha Primeiro fala que é a tropela que te opala, é o canque batista, de quem que ele fala Quem grita é quem ganha, vai tomar no seu cu, eu sou o cara que te mata no silêncio ao meu zecu Ganhar esse round, vou entender os novos bandidos Ai meu Deus, sou verdadeiro, ele tá chorando, mas ele que gaguejou o round inteiro Pra quem tá ligado e pra quem é cria de favela, vingão, desse jeito cê não anima a galera Eu animo a galera, é porque eu sou cria de favela Irmão, dá uma atenção, você foca no meu erro, porque sua pancha é sem repercussão Não é isso irmão, cê é um prego, é que você erra muito, mas quer ganhar na batalha com o seu ego É por isso que agora eu te calo, é hoje que esse bode tomou coice de cavalo Coice de cavalo de um cara que fala pra caralho, não ganhou um nacional, é um cavalo paraguaio Isso é maldade, a rima não faz curva, acha que vai ganhar o ano que vem, tira um cavalinho da chuva Sim, eu pesco com o anzol, tirei o cavalo da chuva, meu cavalo tá no sol Ganhar o nacional? Puta que pariu, mas eu ganhei outras coisas que me fez melhor do Brasil Como que fez melhor do Brasil? Ele vai dar um foco sobre a batalha de trio Irmão, que se foda, eu tô no ato, o que me faz ser o melhor é minha rima, não meus status Minha rima não, os meus status, tricampeão estadual e líder do ranking de São Paulo Até no seu estado cê entende o proceder, onde cê pisa e você cria, eu ganhei mais do que você Ganhou como? Ele tá na casa cheia Eu não tô na sua garupa, é por isso que esse cara sai, sai no UPA Por isso que eu esgoto, ele não é mototaxi, eu tenho a glória, eu sou moto morto Ele é moto morto e ele tem a glória, mas hoje deu zebra pra você aqui na trajetória Por isso mesmo que eu sou vagabundo, o UPA é 24 horas, o J eu mato em 20 segundos Não é em 20 segundos, eu falo pra vocês, é igualzinho a zebra, eu falo 1, 2, 3 Zebra é branco, preto, pra vocês, não tem nem branco e preto, hoje não vai ter o japonês É, eu até montei um castelo, não vai ter o japonês que é o meu mano de olho amarelo JP, o japonês tem o olho fechado, apanhou tanto na aldeia que cê já morreu deitado Não, eu não morri deitado, posso morrer na aldeia, mas volto em outro estado Por isso que eu sou príncipe do gueto, essa porrada, essa vitória é pelo guri e pelo barreto Olha que legal, eu vou fazendo a minha rima em cima do instrumental Guri e barreto, eu sou muita treta, hoje eu piso no girassol e depois corto a borboleta Você corta a borboleta Ele corta o girassol, corta a borboleta, era vila o malagarto, o girassol vira colheita Por isso que eu sou o replante no jogo, vai matar os dois, mas o que cê faz com o dread de burro? É dessa forma que eu mostro a hipocrisia do JP, ele reclama mais a bela pra todas de má clichê Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer meu freestyle pro dread de fogo Eu mostro o black do Miles Morales Você é Eu não aguento mais, 4, 5, 6, 2, 1 Esse cara disse que ele é o Miles Morales e fala que ele é mvip do freestyle Eu sou o Miles Morales na faixa de gaza Porque eu ganho a vitória e eu tô bem longe de casa Isso é verdade, eu sou sagaz E sua volta pra casa, cê não vai ter nunca mais Você morreu pro rei do coliseu Também quer ser o Miles Morales, mas cê não rimava que nem eu Eu não rimava que nem você, não é dinossauro Mirou no Miles Morales e é Miley Cyrus Rio de Janel, uma coisa eu vou te dizer Prazer, perdeu, meu nome é São Tapê Seu nome é São Tapê Mas nessa batalha agora cê vai perder É por isso, mano, que eu já vou matar você Só tem Rio de Janel, quem morreu foi o JP Essa porra é minha vida, tudo que eu tenho eu jogo na batida Nesse curso eu jogo inseticido Quando eu tô no palco da FMS eu me sinto rimando na liga Mas eu não rimava quando era líquido Hoje eles rimam em geral, ninguém liga, qualquer aflito Hoje na batalha você é o Gilmetralha, eu MC Olha a puta que soa na cara, dispara do cara que acha que é foda Quando ele fala de MVP, falando de grave e rimando na rota Mas agora eu vou mudar, yeah, sabem que eu vim trabalhar Não posso falar de mano de grau demais de MVP, você pode falar Vai tomar no seu cu, meu, eu tô aqui na batida Eu já falei que acabo com a sua vida Foi aqui no Rio de Janeiro que eu conquistei a minha seletiva E nada mais do que o primeiro classificado ganha a liga, porra Não é uma gangorra, mano eu não vou ser cruel Rimo pra porra é uma automorra, cê sabe que agora eu não quero troféu Não vou cair dois raios no mesmo lugar, né? Eu sou bem diferente, eu vou fazer dois sóis nascerem no mesmo céu Pra eu poder brilhar, pra eu poder mudar, eu vou encantar Mais uma Zulujão, eu já ouvi isso em algum lugar Deixa eu pensar, mais uma, mais uma porta Todos vocês falaram mais uma, mas só faz sentido eu ser mais uma J Mais uma J, mais uma Vitu, você é o meu parceiro Eu sou o MV, não, eu não comprei o rima do Rio de Janeiro Salve aí, quebrada disso aí, como é que tá a morena? Tá difícil, né, de manter o contato Quem tá falando é TH e hoje, mano, nós vamos trazer uma parada aí, velho Não tenho nem palavras pra expressar, porque eu particularmente gosto demais Quando as minas se impõem nas rodas de freestyle Manda aquela rima, deixa muito nego, ó No chinelinho, meu mano Ou na sandalinha, tanto faz E o vídeo de hoje vai falar sobre as minas que humilharam os manos na rima Infelizmente ainda tem homem que pressiona bastante E acaba rolando aquela parada de mulher Não se sente muito a vontade de colar nas rodas de freestyle Por causa de rima machista, esses caras que não tem noção Mas hoje nós vamos ignorar tudo isso que nem deveria existir E vamos trazer as melhores rimas das minas humilhando os manos aqui pra você Então bora de vídeo, poucas ideias na...